Em abril, a Bolsa de Valores brasileira alcançou a marca de 1 milhão de investidores pessoa física. No mesmo mês, o Tesouro Direto chegou também ao primeiro milhão de investidores, mesmo tendo surgido décadas depois. Pode parecer uma grande conquista, e até é, mas é um número minúsculo para o tamanho do Brasil, que tem uma população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas. Não é à toa que só 42% da população diz ter alguma aplicação no mercado financeiro, e é um forte apego aos bancos e a produtos bem conservadores, como a poupança. Segundo uma pesquisa da Ambima, 88% desses que investem ainda escolhem a poupança para guardar o dinheiro, enquanto 6% têm previdência privada, 5% aplicam em títulos privados e 4% possuem fundos de investimento. Tanto a Bolsa como o Tesouro Direto têm uma participação menor ainda na carteira do brasileiro. Para uma Bolsa que já sonhou alcançar 5 milhões de pessoas físicas em 2014, o primeiro milhão vem tarde, e mostra como a popularidade da renda variável ainda é baixa, muito baixa no Brasil. Mesmo sendo importante para o desenvolvimento das empresas e para ajudar no crescimento do país como um todo, a Bolsa ainda tem um baixo apelo no Brasil. O desconhecimento e a preguiça ainda pesam na disposição do investidor em se arriscar. O histórico de juros altos também conta. Em 2015, por exemplo, as taxas chegaram a 14,25%. Em um cenário com ganhos de 1% ao mês na renda fixa, sem se mexer e com segurança, por que você se arriscaria na renda variável? Não faz sentido. Por isso que o número de CPFs na Bolsa ficou estacionado na casa dos 500 mil durante bons anos e só dobrou de 2015 para cá, em meio à alta da Bolsa e à queda dos juros. Só para comparar, nos Estados Unidos, pelo menos 52% das famílias aplicam em ações direta ou indiretamente. Com juros baixos, o americano já sabe que se quiser retorno vai ter que se arriscar. O brasileiro ainda não. Hoje, existem 336 empresas com ações negociadas no Brasil, muito abaixo das mais de 10 mil companhias listadas lá nos Estados Unidos. Quando o assunto é o Tesouro Direto, o apelo já é bem mais claro. A segurança, a facilidade e as campanhas de popularização do programa feitas pelo governo e por corretoras de valores ajudaram o Tesouro Direto a deslanchar mais rapidamente. Hoje, o programa é porta de entrada dos brasileiros que finalmente estão dispostos a deixar a tão querida caderneta de poupança. Isso porque a renda fixa tem uma atração natural para o investidor novato. Todo mês, são cerca de 50 mil novos investidores ativos, com um total que praticamente dobrou em um ano e meio. São três os tipos de títulos públicos, que variam em retorno, prazos e risco. O mais conservador é o Tesouro Selic, que é destinado principalmente para quem quer guardar uma reserva de emergência. Seria o papel mais próximo do fundo DI. Tem também o Tesouro IPCA+, que é aquele atrelado à inflação, e o Tesouro Prefixado, que tem uma taxa fixa determinada no momento da compra, que não varia com o tempo e independe da inflação. Você pode conhecer todos os títulos públicos do Tesouro Direto na descrição aqui do vídeo. Mas e você? Já investe na Bolsa ou no Tesouro? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e fique de olho nos próximos vídeos do InfoMoney. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri